Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Centro de Referência em Autismo amplia atendimentos e avalia mais de 1.600 pacientes em dois anos. Prefeitura aplica neste fim de semana vacina da dengue em crianças de 10 a 14 anos cadastradas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Completando dois anos de atuação neste mês, durante o Abril Azul de Conscientização sobre o Autismo, o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, o CRTEA, é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Uberlândia, sob a gestão do prefeito Odelmo Leão, para garantir o atendimento, assistência e acompanhamentos adequados para pessoas com transtorno do espectro autista. Projetado para atender inicialmente 50 crianças, atualmente faz o atendimento terapêutico de 229 pacientes de forma contínua, com idade entre 18 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias. Desde o início dos atendimentos, 1.671 pacientes já foram encaminhados pelas equipes das unidades básicas de saúde. O CRTEA foi criado com recursos próprios do município e conta com equipe multidisciplinar, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades comunicacionais, de interação social e aprendizado para a execução de atividades de vida autônoma, por meio da estimulação precoce, orientações à família, orientações à escola e atividades de reabilitação. O CRTEA funciona anexo ao Centro de Internação Pediátrico Dr. Helder Castro de Bastos e é o primeiro centro de referência, via Sistema Único de Saúde, SUS, especializado neste atendimento. Conheça mais sobre esse e outros serviços voltados ao acompanhamento de pessoas com autismo acessando o portal da Prefeitura em www.uberlandia.mg.gov.br Continua aberto o cadastro online da vacina da Dengue. Público-alvo é formado por crianças de 10 a 14 anos. Mais de 4 mil crianças já estão agendadas para vacinar contra a Dengue neste fim de semana. Como parte da estratégia de imunização desse público, a Secretaria Municipal de Saúde reservou o sábado e domingo para atender os agendados. Devido ao número insuficiente de doses da vacina contra a Dengue enviadas pelo Ministério da Saúde, a Secretaria estabeleceu a necessidade de fazer o cadastro online pelo portal da Prefeitura de Uberlândia. O atendimento ocorrerá por ordem cronológica de agendamento. A princípio, o público estava restrito a 10 e 11 anos de idade, mas com a baixa procura pelos responsáveis, a faixa etária foi ampliada para de 10 a 14 anos. Chino de notícias O busão social vai para o bairro Oswaldo Rezende na próxima semana. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social atenderá na Avenida Belo Horizonte, em frente ao número 1290, a partir desta segunda-feira, dia 15, das 8h30 da manhã à 1h da tarde. Novidade no Agita Uberlândia A partir da próxima terça-feira, dia 16, a FUTEL estará com um projeto de aulas gratuitas de Mixed Dance no poliesportivo Tancredo Neves. A estrutura terá atividades às terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Também a partir da próxima semana, as aulas que aconteciam na Escola Municipal Irmã Odélcia Leão Carneiro, no bairro São Gabriel, às terças e quintas-feiras, passarão a ser realizadas no poliesportivo São Jorge, às 6h30 da tarde. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.